AQUI É O BRASIL! Hum? Vai arrebar seu carro, hein? Vou sim, vou arrancar os três elos, quem tem dó é violão. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. AQUI É O BRASIL! AQUI É O BRASIL! AQUI É O BRASIL! VARIEDADE! Existem várias maneiras de deixar o seu carro pregado no chão. A mais famosa é a suspensão fixa, que quando usada, permite que você cole o adesivo mais responsa do Brasil o seu carro. O famoso adesivo chora boia que é fixa. Também tem a suspensão a ar, mais conhecida entre os boi da fixa como ar só se for no balão. Também tem a suspensão dos padeiros, a famosa suspensão de rosca. AQUI É O BRASIL! AQUI É O BRASIL! Mais a vindo para dominar o mercado, a suspensão saco de cimento. Essa aqui é a famosa suspensão saco de cimento. É a suspensão mais barata do mercado atualmente. Com 200 reais, você enche em porta-malas de saco de cimento e sai arrastando tudo na city. Pena ó, coladinho ó. Passa dois dedos só ó. As mãe aprova. Que mãe que não adora andar de carro pregado no chão. Se liga na reação da tia. Andando na fixa pela primeira vez. Que merda danada, que caralho é essa? Não quero andar nessa merda desse carro mais não. Quero andar no meu corcinha. Não tem jeito de andar nessa porcaria. Eles estão clicando. TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC Olha, olha quem chegou. Vai da frente e está clicando. Olha, olha quem chegou. Pulando igual uns em sapo não! Ai cagar com o diabo desse o rosto. Fez rebaixado. Fez rebaixado, que merda é essa? Que grande drama! Pena andar no meu bolso e vai cagar com esse gazeu! Arranca as mola do corcinha. E vem para fixar você também. Vem pra fixa feriejui também. Merda danada Tá quicando, tá quicando Tá quicando pra lá da merda não, aí Que é isso? Isso aqui vem dando sacadas E vai, e vai Já pode legalizar Finalmente você não precisa mais se esconder Agora dá pra você legalizar o seu carro rebaixado É só procurar o Detran da sua cidade O Webmotons vai mostrar como fazer Tem gente que mexe na suspensão pra melhorar a performance Ou então pra dar uma levantada no visual Mas não se pode sair por aí Fazendo qualquer mudança não Tem lei pra isso, viu? É mesmo, é? Arrastando a lataria no asfalto Rapaz, saindo até Paris, que bagulho é doido, meu irmão Quando as leis contra a corrupção começarem a funcionar Eu juro que obedeço as leis sobre a altura do carro E compro uma carroça Mas só quando isso acontecer Seja